Podemos começar? Podemos Toi firme Ana Paula bombando, detonando Toda a turma de Renan Juliana, Daniel O Big Brother é dela, pop screen Então André, saiu Juliana do programa Que realmente confrontava a Ana Paula E agora, você acha que o programa vai ficar mais sem graça? Mais ou menos Mas eu achei que elas iam brigar muito mais até a final Sabe aquela briga que vai até a final Mas não Mas a Ana Paula está querendo tirar todo o grupo que incomodava ela Então primeiro foi o Daniel, depois Juliana Agora vai a fofa Vamos falar sobre isso? Por que Ana Paula chama a Renan de fofa, André? Então eu quero ver essa fofa Realmente Por uma questão, digamos assim Estética, não pode ser essa resposta A Ana Paula Acho que melhor do que ninguém pode responder isso Mas que essa coisa do fofa Está caindo na boca do povo, tá Ficou divertido isso Não dá pra entender muito bem Inclusive André, se o Renan sair do jogo Pode acontecer de Ana Paula ficar rodeada de personagens fracos E um deles fazer alguma coisa e se tornar forte aí ela perde o jogo Deixa eu ficar aqui mais tempo Pois é Eu acho que se ela for inteligente Pelo visto ela é Ela vai botar esses fracos pra fora Pra continuar reinando absoluta E brigando com a fofa, né Que eu acho que é um frenemy No fundo Frenemy é um inimigo amigo Sabe assim Ele é um frenemy dela Porque ele vai dando força a ela Isso aqui não é uma novela Tem outra coisa Se Ana Paula for esperta Ela não vai tirar a fofa agora Se ela tirar a fofa com quem ela vai brigar Ela vai ironizar Ela vai espesenhar Não lhe interessa A Ana Paula roubou a cena de verdade, né É Acho que realmente ela tem muitas chances de ser campeã Eu também acho Se existe alguém que pode ameaçar a Ana Paula nesse Big Brother Eu acho que é a Cacau Hum, sério, gente Eu acho Não, de forma alguma Eu acho que ninguém tem chance Eu acho que talvez a Adélia teria alguma chance Se ela fosse uma pessoa que fosse mais presente Se ela se mostrasse mais Se ela tivesse um pouco mais de personalidade Mas ela ontem, inclusive Já tava até falando que não tinha vontade de ficar no programa É, a Adélia desanimou, né Que desanimou com o programa Que tudo que ela pensava tava errado E isso vem a calhar com o que eu falei no início Que tipo, as pessoas que vivem lá dentro daquela realidade Acham um saco ficar com a Ana Paula Cara, você já pensou você acordar com uma pessoa Que fica te provocando o dia inteiro É muito cansativo Cansativo, mas eles tão no jogo, né Eles tinham que jogar esse jogo Não me diga As táticas de Big Brother anteriores Dessa vez não tão funcionando É A tática do Daniel não funcionou Que era uma tática meio parecida com tanta gente Que ganhou o Big Brother, né A tática agora da Juliana também não funcionou Conceito de estratégia A Ana Paula criou um novo padrão Na verdade, um novo padrão no Big Brother Porque na Fazenda isso já funciona faz tempo Verdade Eu acho, inclusive, que Desde o início a gente tem comentado aqui Eu acho que até houve uma direção Da direção do Big Brother Pra que fosse nesse sentido Até pra uma questão de audiência O Big Brother tava morrendo E a Ana Paula está revivendo o Big Brother Vamos combinar que 16 é muita coisa, né É, realmente E agora vamos pra bola de cristal Bom, eu acho que no próximo paredão Sem contar, é claro, né André Os... os... as imunidades As imunidades, o anjo As tarefas surpresas que a produção bota lá Eu acredito que no próximo paredão Vai Renan Com alguns dos personagens mais fracos Como Tamião ou Geralda Olha, eu aposto no Renan Porque ele vai pelo grupo da Ana Paula E eu concordo com você Ou vai Tamião ou vai Geralda Porque não dizem o que veio Não faz diferença E se saírem, saiam Fiquei meio triste, né, velho Bom, enfim Vamos ficar observando e assistindo Acompanhando o Big Brother Brasil 2016 Pop Scream Pra na próxima É, 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 é A edição tá aqui pra comentar com você Comente, participe Divulgue Compartilhe nosso vídeo Ó, no... é O gatão Vai de novo, vai de novo Ó, segue a gente no Instagram Em Christian G. Simão Sank Real Isso aí, segue a gente aqui E no próximo Pop Scream Vamos estar aqui presentes Eu e André Sank Pop Scream Aqui no PopZone TV Pra saber notícias de celebridades Acesse já PopZone.tv Tchau e até o próximo Beijo Até semana que vem Tchau e até a próxima 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 Tchau e até a próxima